Fala torcedor corintiano, trazendo mais notícias do Timão aqui no canal. Corinthians que está em primeiro lugar em todos os programas esportivos, principalmente por causa da grande contratação que o Timão fez, contratando atacante da seleção holandesa Memphis Depay, uma contratação de peso imediática que estava no contrato da patrocinadora Master com o Corinthians. E é isso que muitos analistas não estão entendendo. Agora não sei porque a mídia esportiva está ignorando o fato de o dinheiro estar saindo da patrocinadora Master e não dos cofres do Corinthians. Apenas 20% do total dessa contratação vai sair dos cofres corintianos. Isso sem falar que o jogador vai gerar muita ação de marketing, principalmente com vendas de camisa, o que vai gerar muito dinheiro para os cofres corintianos. E até quem sabe nas vendas de camisa ações de marketing irá superar os 20% que o Corinthians teria que colocar no bolso para concluir a contratação. Vamos trazer aqui algumas atualizações do Corinthians essa segunda-feira. O Corinthians está prestes a concretizar a contratação de Memphis Depay. Segundo as informações, o atacante passou com sucesso pelos exames médicos realizados nesse domingo lá na Holanda. Vale a pena destacar que o jogador preferiu fazer os exames lá na Holanda, o que gerou até um certo burburinho de alguns torcedores corintianos, achando que essa contratação não iria mais acontecer. O Memphis optou por realizar os exames em Eindhoven, sua cidade natal, antes de seguir para o Brasil, onde assinará o contrato com o Corinthians. Com aprovação nos exames, ele é esperado em São Paulo nos próximos dias para formalizar o acordo com o clube. Livre no mercado, após o término do seu contrato com o Atlético de Madrid, Memphis já tem tudo acertado com o Corinthians. É importante destacar que o jogador prefere ser chamado de Memphis e o Inão de Depay. Ele firmará um contrato de dois anos com salário mensal em torno de 3,5 milhões de reais, valor que inclui remuneração, luvas, bônus e ações de marketing. A última proposta do Corinthians, que inicialmente era de 60 milhões de reais, subiu para um total de 84 milhões. Aí seriam aqueles 20% que a gente falou que o Corinthians vai ter que completar. A patrocinadora Master contribuirá com 57 milhões, enquanto o clube arcará com 27 milhões, contando com uma parte dos lucros gerados por ações de marketing desenvolvendo o Memphis. Nossa, o Corinthians vai ganhar dinheiro demais com essas ações de marketing com o Memphis, hein? Em vendas de camisa e valorização da marca, na minha opinião, é uma contratação comparável à do Ronaldo Fenômeno, hein? E aí, torcedor, você acha que essa contratação do Memphis é comparável à contratação do Ronaldo Fenômeno? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber sempre, em primeira mão, todas as notícias do Corinthians. Então, até o próximo vídeo.